A Comunidade Empresarial Internacional Europeia e o setor privado moçambicano estão empenhados em alavancar relações empresariais estáveis e promissoras para o futuro da economia, assim como a criação de oportunidades e o estabelecimento de novas estratégias que possa acelerar o desenvolvimento significativo do ambiente de negócio entre as partes. Nessa perspectiva, foi assinada uma subvenção entre o Gabinete do Ordenador Nacional e a Associação dos Empresários Europeus em Moçambique, no valor de cerca de 37 milhões de meticais para 30 meses, com vista a apoiar a criação de uma Câmara Europeia capaz de assistir de forma ampla todas as partes interessadas. A Associação dos Empresários Europeus diz que é movida por amplas expectativas em relação ao mercado moçambicano. O objetivo principal é valorizar os investimentos europeus, mas aumentar a parceria entre os investidores europeus e o setor privado moçambicano. Aquilo que é chamado conteúdo local, nós achamos que a tecnologia, a finança, o know-how. Temos um borde extraordinário. O meu vice-presidente da Câmara Greca e da Câmara Portuguesa estão aqui há mais de 30 anos. Eu, pessoalmente, desde 1996, juntamos a experiência de fazer empresas aqui em Moçambique e vamos ajudar os empresários europeus a continuar a fazer empresas em parceria com os empresários moçambicanos e em conexão com aqueles que é o governo e com a decisão que o governo toma para melhorar o ambiente de negócio. O setor energético é dos que mais tem atraído interesse de capitais privados europeus. A maior área de interesse é a área de energia. Não só a energia de gás, que é extraordinária, vai pôr Moçambique nos próximos anos nos primeiros países do mundo como investimento, sobretudo agora que temos o preço do gás muito alto e a nova dinâmica também que a Europa muito provavelmente vai precisar de mais gás de África e Moçambique está posicionado, mesmo com a nova ronda, com o novo six round, mas também a energia renovável. Energia renovável porque a experiência que tem empresas francesas, italianas, espanholas, portuguesas e também do norte da Europa sobre a energia renovável é extraordinária. O setor privado nacional, por seu turno, diz que o memorando vai se integrar nos esforços conducentes à melhoria do ambiente de negócios em Moçambique. Este memorando, que tem um suporte da Embaixada da União Europeia, vai sim dar uma condição conduciva, portanto, na dignalização da nossa comunidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto